Ele já tava pé da vida, disse, hoje eu pego este cego. Quando ele chegou no restaurante, o garçom já veio ao encontro dele, disse, o senhor quer que eu traga a colher de pau? Ele disse, por obceque, me traga a colher de pau. Coincidentemente, o garçom era casado com a cozinheira. Mas de novo, mas de novo, que passa essa colher por debaixo da zanágua, lá nas profundezas, com tudo que tá vaga, com tudo que tá aí. Quando ele tacou na venta do pobre e do cego, ele foi no outro mundo e voltou, chega ali. Conversa. Eu não acredito, não. A Maria de Nude trabalha nesse restaurante. Achou bom. Outro dia eu encontrei o sujeito na fila do banco. Eu encontrei o sujeito na fila do banco. Ele disse, você fala de que no seu show? Eu digo, entre outras coisas, eu falo de relacionamento, eu falo de casamento. Ele disse, eu vou fazer 50 anos de casado. Meu amigo, me conte o segredo, pra um casamento durar 50 anos. Ele disse, aí tem que ter seus truques. Quando eu fiz 25 anos de casado, levei minha mulher pro Japão. Digo, agora o senhor vai fazer 50? Tá pensando em fazer o quê? Estou pensando em voltar lá pra buscar ela, né? Digo, aí pode ser que dure 50 anos. Mas eu, eu tinha um sonho, sabe? Eu queria ser artista. Mas não era contador de piada. Não. Eu queria ser galã de novela. Eu sei que é difícil. A pessoa feia e ser galã. A gente que é feia, a gente sofre muito, né, Júlio? Mas pena demais. A gente sofre. Eu costumo comparar o homem feio com o ônibus. Os coletivos. Tenho nada contra o ônibus. Só não gosto de ônibus lotados. Uma vez eu peguei um ônibus, mas vinha tão lotado. Tão lotado que o motorista vinha em pé e o cobrador de mototaxi. Digo, não, aí também é demais. Mas não parece, minha gente? Homem feio e ônibus. Duas coisas que mulher bonita não quer pegar. Quer não. Mulher bonita não quer andar de ônibus, meu amigo. E muito menos com caboquinha feia, atiracolo. Quer o quê? Se bem que aqui em Caxias tem muita mulher bonita com homem feio. E aqui mesmo eu não vou apontar porque pega até mal. Mas que tem, tem. Agora, quando você viu uma mulher feia com um homem bonito, pode ir atrás. Aí é funcionária pública federal com o consar. É, porque tem uma beleza diferente. Uma beleza que não tá estampada na cara. Tá no extrato bancário. Você olha e diz, menino, que beleza. E homem é bicho sem vergonha. Agora, eu tinha um agravante. Além de feio, liso. E feiura e pobreza é um coquetel mortal. E eu lembro do tempo da liseira grande. Liseira. Era tanta liseira que o papai botava farinha em tudo que a gente ia comer. Tudo. Até no café. Eu dizia, papai, papai, vê se incha. Passava o dia empanzinado. O bucho por agulado. Bum, bum, bum. Parecia um tambor. Bum, bum, bum. E a mamãe brigava. Não bata não. Que peixe é igual a peixe. Se você bate, ele vem. Na sala de aula, a minha professora dizia. Atenção, turma. Qual o aumentativo de comida? E eu, farinha, pessoal. Era o que eu botava pra aumentar. Era liseira, minha gente. Não tinha dinheiro pra nada. Quando o papai conseguia comprar um quilo de carne, botava a gente pra comer sentado na calçada. Só pra fazer inveja aos vizinhos. Porque vizinho é bicho invejoso, não é não? Todo vizinho é invejoso e entrão. Sabe como é vizinho e entrão? Entra na minha casa. Dá conta da minha vida. Meio metro de estatura. Quatro metro e meio de língua. Vizinho. Vizinho.